Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, Sandro Zanetti. Vamos falar sobre o impacto da enchente para o setor. Vice-presidente, vai aparecer aqui na tela. Como é que está o senhor? Modo de dizer, tudo bem, né? Força do hábito, né? Tudo, tudo bem. Como é que está, Cláudio? Prazer aí falar contigo, poder colocar aí um pouquinho para vocês de como é que está a situação do nosso setor na cidade aí de Porto Alegre. A gente que agradece, obrigado pela gentileza aí, presidente, de nos receber. Falar um pouquinho, presidente, para quem não está familiarizado, né, com esta sigla, né, que é o Sinda, né, fala um pouquinho para a gente, até para a gente introduzir o nosso bate-papo aqui. O que que congrega o Sinda, né, qual o universo, né, de trabalhadores, de empresas, né, que congregam o sindicato? Bom, hoje o Sinda é o sindicato da hospedagem e alimentação de Porto Alegre, né, e região, a gente atua até a região ali de São Leopoldo, né, isso na parte da gastronomia e na parte da hotelaria, fica somente na região de Porto Alegre, tá? Então, nós representamos todas as empresas, desde bares, restaurantes, hotéis, motéis, cafeterias, né, todas essas empresas voltadas para este ramo. Certo. Presidente, é um universo bem grande, né, de trabalhadores, de empresas, né, nesse... congregadas ao sindicato, né, qual o tamanho, né, o universo, né, estamos falando de quantos trabalhadores, por exemplo, né? De empresas, nós estamos falando mais de 5 mil empresas, né, se não me engano, Rio Grande do Sul, mais de 120 mil trabalhadores, aí Rio Grande do Sul, né, a maioria das empresas do nosso setor de hotelaria, elas se enquadram no regime tributário, no simples, né, e o simples ao qual enquadra toda a nossa, a maioria da das nossas empresas aí, né, não mais ou menos importante do enquadramento de cada uma, mas as empresas a nível nacional representam, só para ter uma ideia, todas essas empresas de pequeno porte, que todos os 67 setores produtivos são responsáveis por 30% dos empregos a nível nacional, e essa média no Rio Grande do Sul, ela é muito similar, aí, em torno de 28% dos empregos no Rio Grande do Sul são relacionados às empresas que estão nesse enquadramento simples e ao qual o nosso setor faz parte também. Nossa, é um universo bem grande, né, presidente, extremamente importante, né, para a economia do Estado. Presidente, como é que foi o impacto, né, dessa enchente aí, né, como é que foi o impacto dessa inundação, especialmente aqui, olhando para Porto Alegre, evidentemente, né, que praticamente todo o Rio Grande do Sul foi afetado de alguma forma, mas aqui para Porto Alegre, né, o tamanho desse prejuízo aí, presidente? É, a gente teve 1.800 empresas alagadas em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, né, empresas de alimentação e 37 hotéis em Porto Alegre, né, foram alagadas. E aí depois a gente teve também os que foram afetados indiretamente. O que aconteceu? Teve as empresas que alagaram, estão fechadas ainda, algumas estão em fase de limpeza e reestruturação, né, as empresas então tiveram perdas materiais e financeiras. E teve aquelas que foram afetadas indiretamente, que são as empresas que estão localizadas em bairro que não foram alagadas, né, mas tiveram queda em torno de 60% de venda, né, algumas inclusive reduziram o horário, começaram a fechar mais cedo por causa que não, foram muitos bairros importantes, né, bairros com muita vida, com muita atividade econômica que ficaram, além de alagados, sem luz. Então, não tinha ônibus, as pessoas não tinham como ir embora, então, acho que o próprio Gaúcho, né, a sociedade civil também não estava muito com um astral e com a moral de sair para jantar, então, realmente, o Roberto tinha necessidade e até com a intenção de prestar um serviço para a sociedade, mas indiretamente essas empresas também perderam aí uma queda muito venda e uma queda muito grande na sociedade. Esse é um ponto importante, né, presidente, que o senhor coloca, né, porque muitas vezes algumas das empresas não foram afetadas diretamente, não tiveram, as águas não chegaram, né, assim como chegou em outros estabelecimentos, mas as pessoas ficaram mais restritas, né, até com medo, o próprio clima, né, como o senhor colocou, né, de não sair, enfim, né, isso se refletiu e ainda de alguma forma se reflete no setor, né, presidente, isso também tem, essa questão é importante que o senhor coloca, né? Sim, porque a gente precisa pegar Porto Alegre e fazer uma divisão, assim, por bairros, né, não dá para fazer uma avaliação de toda a cidade, o setor hoje, ele se divide, o nosso setor que estava no quarto distrito, que estava lá perto da Fiergues, né, no Sarandi, ou seja, nos bairros aqui, não retomou ainda, né, agora, esses setores, os setores que perderam venda, shopping center, que tem uma localização diferenciada, né, que não foi atingido, já tem uma melhora, tá, não sei dizer um percentual, mas a gente nota que já está tendo uma, digamos, uma retomada no movimento, né. Certo. Presidente, como é que faz para reerguer agora, hein, presidente, como é que, essa pergunta, né, que vale um milhão de dólares aí, né, como é que faz para retomar, né, presidente, todo o setor, né, que vinha, evidentemente, recuperando ainda, né, do processo da pandemia, né, que foi também um setor bastante afetado, como é que, e agora mais essa, esse revés aí, né, para todo o Estado, evidentemente, para o setor, sem dúvida nenhuma, como é que se caminha daqui para frente, presidente? Bom, eu acho que tem que separar em alguns pilares, né, evidentemente que, acho que foi o feriado, na quinta-feira que a gente teve aí, que deu um dia bonito, sol, e nós tivemos dez dias com uma temperatura amena, um tempo muito bom, isso traz um reflexo positivo para o movimento do nosso setor, tá, então, primeiro, né, hoje, esses últimos dias que foram mais chuvosos, a gente já acaba sentindo uma queda, então, o clima tem uma grande influência sobre o nosso movimento, o aeroporto de Porto Alegre, o setor de eventos, essas atividades que diretam ou indiretamente nos afetam os hotéis, né, porque, imagina uma cidade como Porto Alegre tendo eventos remarcados, enfim, para outubro, novembro ou dezembro, porque a gente não tem a data do aeroporto ainda de retomada, a própria rodoviária é muito importante, traz um fluxo, os acessos a Porto Alegre, né, então, digamos assim, fatores externos também acabam influenciando, e a gente não consegue nem se planejar, porque a gente não tem as respostas ainda para poder fazer um planejamento, então, é dia a dia. E mais importante ainda é a ajuda do governo federal, né, estadual e municipal, acho que grande, uma grande responsabilidade e a gente aguarda ansiosos esses pilares. Quais seriam esses pilares? Primeiro, com o subsídio da folha de pagamento, né, para apoiar o empresário a manter o emprego, né, e quando a gente fala subsídio, não é um lay-off onde o funcionário não possa trabalhar, onde ele possa escolher, por exemplo, a empresa que está fechada, que possa botar o funcionário, tipo, num lay-off que ele não trabalha e fica em casa recebendo e depois tem as suas compensações, e também o subsídio da folha para aquelas empresas que estão com muita queda nas suas vendas, né, que o funcionário possa trabalhar com subsídio do governo, isso é muito importante. Segundo pilar são créditos, né, muitas empresas precisam de financiamento com juros, sem a geotagem, com juros baratos para elas reinvestirem na sua empresa, seja na reconstrução material, seja para a capital do giro, seja para o que for necessário, né, então o acesso, né, já tem aí o Pronamp solidário, ele já está em prática, algumas empresas já estão pegando, né, mas é importante também dizer que 150 mil tu não reconstrói, tu não compra nenhum forno para um restaurante, né, um forno de qualidade hoje custa 80 mil, e é claro que eu estou falando de um grande restaurante, né, mas 150 mil é um valor pequeno que ajuda os menores, os pequenos empresários, é importante, então eu acho que o Pronamp já está, o Solidário já está em funcionamento, cabe avaliar o que está dando certo e o que está dando errado para a gente construir com o governo federal, onde a gente pode melhorar. Depois são também que nem tu colocaste, né, nós temos, o setor vinha se recuperando da pandemia, muitas empresas, elas pegaram créditos na pandemia, e elas ainda estão com esses créditos a pagar, né, então isso gera um percentual muito grande no seu fluxo, no fluxo de caixa das empresas, então é muito importante que os bancos que pertencem, né, que geralmente quem fez para esses empréstimos foram os bancos que têm relação com o governo, o Banco do Brasil, ou Caixa, em parte um pouco do Banrisul, né, então é muito importante dizer que precisa ser feita uma pausa, assim, chamamos, nessas prestações de financiamento, recolocar 12 meses para frente para as empresas também ganharem no seu fluxo de caixa. E um desenrola, né, o desenrola, o programa do governo desenrola, que já existe, mas aí a gente tem um gap, um problema, um desafio, que é o que o governo muitas vezes anuncia, não é o que chega nos bancos, né, os bancos eles podem adotar o que eles acharem que foi melhor e acabam muitas vezes não adotando esses programas, né, então eu separaria que economicamente, né, a gente precisa economicamente o fortalecimento com o governo federal, a ajuda nesses pilares, não é só emprestar dinheiro, é emprestar, é pausar, é renegociar, é pagar a folha de pagamento, a gente precisa dos fatores externos, né, do nosso aeroporto funcionando, da nossa rodoviária de eventos, a gente também precisa que o clima ajude um pouquinho, né, eu acho que eu definiria assim para a gente poder fazer essa retomada. Então, uma conjugação de fatores, né, presidente, para que possa o setor possa retomar. Do ponto de vista mais local, assim, presidente, Porto Alegre, né, o que que pode ser feito, né, em termos de ajuda para o setor, né, isenção, crédito, o que que viria, né, nesse momento que vem, vem bem, né, mas o que que poderia ajudar efetivamente por aí? Olha, a gente tem conversado com a prefeitura, né, tivemos reuniões com o vice-prefeito Ricardo Gomes, eu acho que a prefeitura, não quero entrar na questão da enchente, né, se deveria estar funcionando ou não, porque eu sou, represento uma entidade de empresário, né, então, a gente acaba ficando, acho que o Sebastião, o atual prefeito e o vice, vem fazendo um bom trabalho com o que eles têm, né, mas, por exemplo, para os hotéis é muito importante o IPTU, o IPTU tem um percentual muito grande na rede hoteleira, né, então, saiu aí uma divulgação de redução do IPTU, né, agora está em avaliação, o prefeito está avaliando se vai assinar ou se vão renegociar com a Câmara dos Vereadores, né, mas é muito importante, isenção de tributo sempre é bem vista, bem vista, ainda mais nesse momento, né, então, eu acredito, e além da reconstrução, a velocidade da reconstrução que se dá na cidade, né, reconstruir uma orla rapidamente, manter a cidade limpa o mais rápido possível que der, isso gera fluxo para nós, né, então, eu acho que esses três pontos são muito importantes, né. Certo. Presidente, o senhor citou aí a questão do aeroporto, né, e isso é uma situação grave, né, para um setor que basicamente vive, né, especialmente a hotelaria, né, das pessoas chegarem à capital gaúcha, né, ficou muito difícil o acesso, né, de quem vem de fora do estado. Acrescentando a isso, né, nós tivemos também os dois estádios afetados, né, então, a dupla Grenal com jogos internacionais, também nas suas competições, nas suas copas, né, também era um fator de que, de público, né, chegando à capital gaúcha. Tem a perspectiva do Beira-Rio voltar em julho, né, que é uma boa notícia, isso também, né, presidente, esses fatores que o senhor cita, né, o aeroporto, estádios, rodoviária, o próprio trem, né, o trem não chegando até Porto Alegre ainda no momento, tudo isso impacta, né, presidente? Tudo. A gente precisa do setor funcionando, né, da cidade com funcionamento pleno para ter resultado nos nossos negócios, né, a gente também tem que compreender, né, a gente também tem que se colocar, assim como a gente pede que o gestor público e a população se coloquem no lugar do empresariado, eu acho que a gente também deve construir junto com qualquer governo, né, seja ele municipal, estadual ou federal, mas a gente também tem o papel aqui como entidade de cobrar os nossos entes públicos do que está dando certo e do que não está funcionando, né, então a gente tem conversado com a prefeitura e construído junto com eles, mas a gente está pedindo uma atenção na reconstrução da cidade, né, e o aeroporto a gente depende aí, né, teve uma reunião, se eu não me engano, semana, essa semana, né, do CEO da Alemanha junto com o ministério que que foi construído aqui, né, gerido pelo Pimenta, né, então a gente tem que aguardar aí as notícias, né, mas a gente como entidade, a gente cobre, a gente tem a obrigação de cobrar deles uma velocidade na reativação dessas, enfim, do aeroporto e das demais praças e a estrutura, toda a estrutura da cidade. Perfeito. Vice-presidente do Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, Sandro Zanetti. Presidente, só pra gente encerrar aqui, gostaria que o senhor também deixasse, né, uma mensagem pra população, para os consumidores, enfim, né, a gente tem muito ouvido falar, né, e as próprias setores de comunicação, as mídias, né, tem exaltado muito este fator de que é o momento também do consumidor se voltar, né, para a sua cidade, para os produtos locais, né. Nesse sentido, presidente, gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando pelo Jornal da Câmara. Bom, primeiro, eu acho muito importante essa questão do consumo local, acho que isso funciona bastante, né, a gente pede um pouco também de compreensão aos clientes, né, o pessoal não consegue enxergar, assim, por exemplo, muitos terceiros foram afetados, né, a gente não conseguia, até 15 dias atrás, comprar refrigerante, só comprando palete fechado, então a operacionalização de um restaurante, né, se tornou muito complexa, fornecimento de papel, de guardanapo, não tinha troca de fornecedores, foi assim, fazer a cadeia funcionar, tem sido ainda funcionar normalmente um desafio, sem levar em conta que os insumos tiveram um aumento, né, então além de toda a dificuldade, os insumos ainda sofreram um aumento, então imagina fazer gestão de histórico. E não menos importante, inclusive, mais importante também, nós tivemos colaboradores com as suas casas alagadas, né, e até empresários que tiveram suas casas alagadas, como cobrado um colaborador que ele vá trabalhar tendo um parente, né, sem perdendo tudo que foi construído, né, assim como nós empresários, perdemos muitas coisas, né, nós tivemos colaboradores que perderam e foram atingidos, né, então é muito importante um pouquinho de compreensão, né, resistência, força e união nesse momento, não é o momento de ficar falando sobre política e sim de como reconstruir a nossa sociedade civil da melhor maneira possível. muito bem, tá aí, tá dado o recado, presidente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Câmara, desejar ao senhor aí e a todos que fazem esse setor forte aqui da nossa economia, muita sorte, muita força, né, e que esse segmento possa se restabelecer o quanto antes, né, para o bem de todos nós, né, presidente, para que a gente possa ter aí os empregos garantidos e fazer a roda girar novamente como ela tem que ser, né, presidente. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, um bom trabalho aí para vocês e qualquer coisa que precisar o sindicato, o Sinda está à disposição aí, é só chamar. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, presidente. Muito bem, nós seguimos agora com o Informações do Legislativo aqui no Jornal da Câmara, por hoje o presidente do Parlamento, vereador Mauro Pinheiro do Progressistas, acompanhou o anúncio por parte do Executivo de medidas do programa de Estadia Solidária. O anúncio da nova fase do programa Estadia Solidária aconteceu na última sexta-feira no auditório do Departamento Municipal de Habitação. O programa pagará um auxílio humanitário de até 12 parcelas de mil reais para famílias que tiveram de sair de casa em razão de calamidade pública, como a enchente do mês passado e que precisam ficar provisoriamente em abrigos ou casas de amigos ou familiares. O Estadia Solidária foi criado em setembro de 2023 pela Prefeitura com aval da Câmara Municipal. O valor inicial era de 700 reais. No final de maio deste ano, o Legislativo aprovou um pedido do Executivo para elevar o montante para mil reais, sendo que 600 são custeados pelo município e 400 pelo governo do Estado. Conforme o prefeito Sebastião Mello, cerca de 20 mil residências foram afetadas pela enchente. O chefe do Executivo afirmou que cerca de 1.500 famílias já receberam a primeira parcela e que quase 4 mil estão aptas a participar do programa. Nossos dados, as camadas fotografadas dão conta de 9 mil perdas de casas em Porto Alegre e 11 mil danificadas, que às vezes pode ser mais ou menos, né? Bom, nós fizemos um corte nesse programa do governo do Estado de meio salário mínimo, que é a nossa parceria. Sendo o corte de meio salário mínimo, deu quase 4 mil famílias neste corte. A gente fez o sistema de WhatsApp porque tem que dar um aceito. Eu não posso depositar dinheiro sem ter um documento de aceito para dizer, olha, eu estou desabrigado e eu preciso desse dinheiro. Dinheiro público, eu preciso prestar conta. Então, nesse primeiro momento, 1.400 aceitaram e tem mais 900 já em fase. A gente parte da boa-fé, senão tu teria que fazer historias anteriores a depositar o dinheiro. E depois nós temos um sistema de monitoramento para dizer, bom, você continua morando ou não morando, porque esse dinheiro é exatamente para isso, né? Então, daqui a três meses a pessoa voltou para algum lugar ou foi comprado um imóvel. Então, assim, a gente vai, a gente desburrocratizou e partiu da boa-fé. E também depositar mensalmente, porque isso tem um critério, não depositando para você pagar, está depositado na conta da pessoa, né? Embora tenha admitido que cerca de 33 mil famílias da capital já receberam o auxílio-reconstrução do governo federal, Melo cobrou mais apoio da União. Em seu discurso, o presidente do Legislativo também exigiu mais empenho de Brasília. Mauro Pinheiro ainda frisou que o parlamento estará focado na apreciação dos projetos necessários para a reconstrução da cidade. Contem com a Câmara, sei que está chegando um novo projeto que vai ajudar, até segunda-feira vai chegar na Câmara um novo projeto de um acordo para poder buscar recursos. Pode ter certeza que a Câmara vai ser muito séria para poder aprovar, para que ajudar a fazenda também. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Acesse também as redes sociais da Câmara Legenda por Sônia Ruberti